e olha galera quem tá falando é o alice alves e hoje eu vou falar sobre a demo de Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2 eu joguei a demo me diverti um pouco a demo basicamente é a primeira fase Tony Hawk's Pro Skater 1 só que sem os objetivos tá só ali no caso a fase com o tempo para você fazer a pontuação sua e ver até quando você chega mesmo assim é divertido tá pega ele bem na nostalgia mesmo a mecânica para mim é do Tony Hawk's 4 pelo menos foi aqui mais ali se aproximou eu cheguei a jogar muito três foi como eu joguei depois foi o quatro teve o Tony Hawk's underground 2 que eu joguei muito também mas não tanto quanto quatro três e depois um e dois eu não cheguei a jogar tanto um e dois quanto o três do três e quatro e o negócio de dois tá então tipo assim eu tenho parâmetros para falar porque eu zerei um e dois mas os parâmetros mesmo são mais do três do quatro é um jogo totalmente arcade na minha opinião tá e é muito bom isso para mim porque o arcade ele primora pela diversão e para mim um jogo tem que ser divertido em primeiro lugar tem alguns jogos aí que eu tenho jogado ultimamente que são muito realistas e para mim não são tão divertidos quando alguns jogos arcade um jogo que para mim foi o mais arcade que saiu ultimamente nesse ano foi o gosto da sushima é um jogo extremamente divertido na minha opinião a história é muito boa também com certeza mas é ele tem a mecânica de arcade gameplay e eu gosto muito disso não tem vergonha de ser aqui tá e o Tony Hawk também tem isso é um jogo que quando lançou era inovador agora não tem mais nada de inovação quem joga Tony Hawk hoje em dia é mais pela nostalgia e por gostar de jogo de skate também tá uma pegada esse bem surrealista porque as manobras manobras apesar das manobras fazerem sentido a forma como ele faz a facilidade que ele faz as manobras não faz sentido nenhum mas é um jogo que eu recomendaria ali para quem quer relembrar ali os tempos da infância da adolescência e hoje ainda libera né a versão completa do jogo e eu vou testar e vou dar a minha análise também quando começar a jogar bom é isso até mais tudo de bom para você e isso que boa gameplay